Peço a assessoria que zera o painel, vamos fazer registro de presença, senhores deputados. Último orador, o inscrito deputado Hussein Bacri. Senhor presidente, pela ordem, só me permita, líder do governo, é só uma lembrança e um convite novamente aos deputados que compõem a Comissão de Direitos Humanos, nós vamos ter uma reunião logo após a sessão aqui ao lado, então mais uma vez, já conversei há pouco com o deputado Adriano, nós mais uma vez fazemos um convite para aqueles que puderem, nós temos uma pauta muito rápida, mas que necessita ser deliberada. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais colegas, eu recebi a informação agora porque ia tratar do tema dos alunos amanhã, mas eu fui comunicado da morte, até peço desculpas, eu só não tenho certeza se é do pai ou da mãe do secretário de Ciência e Tecnologia, Aldo, do pai dele, né? Muito obrigado, Riquião. Infelizmente, o pai do Aldo faleceu, porque nós tínhamos uma pauta para tratar desse assunto, com os representantes, para avaliar as condições estruturais das sedes Cabral, Pinhais, do Campos 1 e 2. O governo vai investir naquilo que for necessário para recuperar. Eu estou disposto a receber uma comissão de vocês, quando vocês quiserem, acompanhado dos colegas que vocês quiserem. Eu só faço uma sugestão para vocês. Eu tenho 53 anos de idade, 30 anos de vida pública. Se manifeste. Mas saiba que aqui dentro tem gente séria, gente de bem, que está disposta a construir o Paraná. É a única coisa que eu falo para vocês. Levem em conta isso. Aqui tem muito pai de família que estão sendo assistidos no Paraná inteiro, que não tem outra intenção, que não seja a de melhorar o Paraná. Porque nós estamos vivendo um momento, meus caros, vocês que estão aqui, nós estamos vivendo um momento que tem gente de treino, que pensa que deputado estadual tem aposentadoria, por exemplo. Duvido que não tenha um aqui que não pense. Nós estamos vivendo um momento que satanizaram, demonizaram a classe política, inclusive a esquerda pagou por isso. É preciso acabar com o Fla-Flu nesse país, é preciso acabar com o Coxa e Atlético, é preciso acabar, é preciso ter paz para dialogar, como nós fizemos hoje. Hoje nós fizemos isso. Hoje nós fizemos na plenitude da palavra o diálogo. Exercemos, Romanelli, você que foi um grande líder no qual eu me espelhei. Nós exercemos na plenitude o diálogo e o professor Lemos que estava lá, que Orato, Luciano Rafaim, Tercílio Turini, Evandro, Thiago, vão concordar comigo. Estabelecemos uma conversa de alto nível com todos os funcionários. O governador em exercício os recebeu e já determinou que uma comissão, a partir de amanhã, comece a trabalhar para que nós possamos, de fato, o fato citado pelo deputado Evandro, possa desnudar o caixa. Então, meus queridos, contem conosco, mas nós também precisamos contar com vocês com bastante respeito, com dedicação. Deputado Evandro, Vossa Excelência, tem a palavra. Deputado Evandro, eu quero, inclusive, cumprimentá-lo pela condução hoje da reunião, que foi uma condução exemplar. Vossa Excelência soube fazer a devida mediação, mesmo representando aqui a casa, representando o governo, soube fazer a devida mediação perante aqueles que eram os dirigentes do fórum das entidades sindicais. Vossa Excelência, com muito tato, lidou também com o vice-governador, que estava ali exercendo um papel fundamental na reunião. Quero cumprimentá-lo por isso e dizer que eu saí satisfeito, porque passo a acreditar, de fato, que a gente pode resolver essa situação na data base com o diálogo. Vossa Excelência mostrou isso hoje. Nós tínhamos ali um momento, inclusive, de se questionar os números, e chegar num número só, como foi falado, a matemática é uma ciência exata. Então, assim, Vossa Excelência hoje foi um grande líder, como tem sido aqui, foi um grande líder naquela ocasião. Parabenizo por isso, pela forma que conduziu e pela forma também que hoje aqui se dirige a essas pessoas, os estudantes, que têm total direito de se manifestar. Então, parabéns por essa condução no dia de hoje. Muito obrigado, deputado. Deputado, o senhor, como líder do governo, sabe muito bem que, querendo contribuir para o caso, da Caixa do Estado, apresentei aqui uma PEC, retirando o FPE da repartição com os demais poderes dos fundos. O governador Ratinho mandou para cá a LDO sem a FPE também. Então, eu peço aos demais deputados que nos ajudem, que assinem essa PEC e que mantenham na LDO a vontade do governador. Para que a gente não faça com aqueles que nos assistem o jogo de cena, onde vem de um jeito para ser acertado depois. Eu acredito que não seja esse o caso. Mas, se for mudado, vai ficar parecendo que foi. Então, eu peço a assinatura dos deputados na PEC para que a gente acabe de vez com essa divisão de poderes e coloque o dinheiro da segurança pública, dos policiais civis e dos policiais militares, aplicado na segurança pública. O mesmo para a educação, para a saúde. Esse dinheiro que vem do FPE deve ser aplicado no contribuinte paranaense e nos funcionários executivos. Muito obrigado. Inclusive, o fato esse que foi citado na reunião de hoje, eu quero... Eu tenho mais alguns minutos. Eu sei se alguém mais pediu, porque eu tenho mais só cinco minutos. Se alguém quiser falar, eu reservo um minuto. O que nós combinamos no dia de hoje? Só para vocês entenderem. O governo tem alguns passivos. O governo não é o Ratinho. É o governo. E, nesse momento, está sendo exercido pelo Ratinho e Júnior, nosso governador. Vocês sabem do tamanho que é. Nosso governo tem um passivo de licenças-prêmios que passa de um bilhão. Nosso governo tem um passivo, nós, paranaense, todos nós, temos um passivo de progressões, promissões e licenças-prêmios. Nós temos que discutir a questão da oratividade e nós temos que contratar profissionais. Como é que faz? Nós temos que discutir a data base no mês de maio, durante o mês de maio, e temos que discutir a LDO durante o mês de julho. E o governador fez o quê? Determinou cinco componentes do governo e determinou esse deputado como representante da Assembleia, um deles, e mais um deputado que vai ser nomeado, possivelmente, ou fora das entidades, vai nomear o professor Lemos. E nós vamos desnudar o caixa do governo. Porque, de fato, tem um problema sério. Essa questão aí do CIAF é um problema sério mesmo. Então, nós vamos trabalhar em conjunto, vamos desnudar. Evidentemente que vamos trazer para cá o debate. Não se preocupem. Eu acho que quanto mais gente participando é importante. Mas existe, sim, por parte do governo, o interesse em construir uma proposta. Uma proposta casada com todos os setores. Deputado Jaco Voz, vossa excelência, me pediu a palavra? Líder Hussein, cumprimentá-lo também. Até hoje subiu aí na tribuna o deputado Fruitt, que está aqui do meu lado. Esses dias nós questionamos ele aqui, em razão de um pronunciamento que ele fez no Fórum de Entidades Sindicais. E, naquela ocasião, o que nós questionamos do Fruitt foi justamente falar sobre a pessoa do governador sem que o governador tivesse ainda dialogado com as categorias dos funcionários públicos. E esse diálogo já tinha sido aberto. Então, nós ponderamos nesse sentido que aquela palavra usada em relação ao governador não, naquele momento, não cabia, porque o governador, através, obviamente, da Casa Civil, já tinha aberto o diálogo. Então, que nós pudéssemos dar esse crédito, como hoje bem participou o professor Lemos, outros deputados, e nós esperamos, sim, que com esse diálogo aberto, nós possamos, sim, atender o funcionalismo que merecem, sim, a reposição, mas dentro de uma pauta sem demagogia de ambos os lados. Parabéns pela abertura do diálogo. E só para finalizar, eu quero agradecer a todos os colegas. Eu acho que a democracia sai vitoriosa no dia de hoje. Nós vimos um movimento aqui super respeitoso e os próximos passos do governo agora é discutir a questão hora-a-la, hora-atividade e a questão do descontingenciamento dos recursos na área da saúde e em outros setores. O professor Ariusso, por favor, deputado Ariusso. Deputado Senha, eu queria parabenizar pela atitude da gente construir um diálogo. Isso é um sinal de importância de respeito com os servidores do Estado, que, de fato, é quem toca uma máquina. E queria reforçar um pedido que foi feito lá hoje, para que não seja descontado do pessoal que veio hoje se mobilizar de forma pacífica e ordeira, reivindicando seus direitos à data base, essa data de hoje. E que a gente sempre traga essa prática de forma acostumada do governo em sempre dialogar e fazer isso pelo menos um mês, porque não se trata só da data base. Tem demandas de várias categorias que foram muito bem explicadas lá hoje. Parabéns. Eu tenho mais um minuto, eu vou dar outro minuto da parte para o missionário. Mas é o seguinte, essa resposta vai caber ao governador agora, porque é poder discricionário dele. Inclusive, foi sugerido que os professores repõem esse dia de aula em outro dia. Eu acho normal. E também, a questão também que vai ser dada a resposta pelo governador, é da questão da hora-aula, da hora-atividade, principalmente com os readaptados e com os pedagogos. O senhor pediu a parte? Por gentileza, bispo. Deputado, você, só para deixar claro aqui, a minha crítica feita à PP Sindicato, o professor Lemos foi presidente da PP, e ele sabe que no estatuto da PP, diz que ela não pode ter um viés ideológico partidário. Está lá no estatuto. Ela descumpre isso aí descaradamente, porque ela só apoia o PT. Eles carregam bandeira do PT. Então, isso aí, quando a gente fala que criminalizar a PP, isto não é um crime. Ela está descumprindo o estatuto. Então, eu não fujo de debate, eu falo por fatos. E, quando ele disse aqui que eles conseguiram 30% a mais investimento na educação no Paraná, por que... Por favor, um minuto para concluir. Por que que o Paraná, como diz a G1 aqui, Paraná fica abaixo da meta discipulada para o ensino médio no IDEB? Por que que o Paraná não atinge a meta se ele tem mais investimento que o resto do Brasil? Será porque estão perdendo tempo doutrinando aluno, ao invés de dar a matéria adequada, o currículo escolar? Fica aí essa pergunta para ser respondida amanhã. Muito obrigado. Pessoal, e para finalizar, então, eu quero agradecer o apoio de todos os colegas e quero dizer para vocês, eu sou formado em comunicação social na área de relações públicas. E aprendi, Tio Medeiros e demais deputados, que um bom diálogo, quando você conversa direito, você elimina uma série de problemas. Quando o receptor recebe direito e você consegue comunicar. Nem sempre é possível, mas aqui nessa liderança, eu vou tentar exercer isso sempre, com todos os deputados, com todos os setores, com o governo e com quem mereça. Pode contar conosco e hoje foi exemplo disso. Muito obrigado.